Olá meus amigos que acompanham o canal Chico Magabeira Gente, hoje eu quero mostrar para vocês umas frutas raras que estão produzindo aqui na chapa Vou começar aqui por esse pé de tamarilho Olha pessoal, está bastante carregado, tem muita fruta Eu peguei uma aqui na mão, vou mostrar aqui para vocês bem de pertinho Gente, olha o quanto isso é bonito, coisa mais linda Agora a gente vai dar uma volta com vocês para a gente mostrar as frutas que estão produzindo aqui Pessoal, esse aqui é um pé de romã, bem na entrada da porta da cozinha Eu plantei ele nesse balde aqui Pessoal, olha o quanto esse pé de romã está bonito Olha o quanto tem fruta Olha o tamanho desta romã Olha a cor, olha o quanto isso está lindo Olha pessoal, muito bonito Tem outro do lado de cá, vou mostrar aqui para vocês Olha pessoal, olha a cor dessa fruta Olha o quanto está lindo O pézinho é bem pequenininho pessoal, bem pequenininho Cheio de fruta Está tendo esse balde aí e deu certo Está muito bonito Vamos lá, vou mostrar mais para vocês Olha o pé de acerola, não é amor? Olha o pé de acerola aqui também Olha como é que está, está muito bonita Uma delícia acerola Hum, muito bom Olha como é que está Muito bonito, vamos lá gente Vou mostrar mais para vocês aqui A chuva chegou aqui, graças a Deus A chaca está começando a recuperar aqui O sofrimento da seca Pessoal, aqui é o nosso pé de grumichama Olha pessoal, quero mostrar isso para vocês Olha o quanto isso está bonito Olha pessoal, vou pegar esse cacho aqui Para mostrar o quanto essas frutas estão grandes Olha a beleza dessa fruta Pessoal, isso aqui é o grumichama Uma delícia isso aqui Olha pessoal, o quanto deu Olha o tamanho que estão Ela é bem docinha Bem doce Olha essa daqui, o tamanho Muito bonita Olha pessoal Olha gente, eu quero dizer para vocês Que essas frutas raras que a gente tem aqui A gente manda semente A gente comercializa a semente delas De todas as frutas que a gente tem aqui A gente comercializa as sementes Se você interessa de ter um pé dessa fruta No seu quintal Pode estar entrando em contato com a gente Que a gente está mandando para vocês Olha a beleza desse fruto Pessoal E olha o tamanho do pé Esse aqui é um pezinho pequeno Olha a beleza que está essa planta Olha o quanto isso está bonito Muito bonito Agora eu vou levar Vou dar uma pausadinha Vou levar vocês ali Para me mostrar mais um pouco Vamos lá Olha pessoal Esse aqui é nosso pé de maracujá pérola Gente, olha o quanto isso está bonito De fruto Ele dá assim por dentro E está totalmente carregado de flores É porque a flor dele abre mais à noite Pessoal, olha a beleza que está Ele dá diariamente Ele dá na seca Na época da seca Na época da chuva Ele não para de dar a tempo nenhum Olha aqui A beleza que é esse fruto Coisa mais linda Isso aqui Olha pessoal O quanto tem pequeno Pequenininhos aqui No meio das folhas Bota isso aqui no chão Olha aqui para mostrar para vocês Esses pequenininhos aqui Já tem maiorzinha aqui Olha o quanto isso é bonito Olha pessoal Esse aqui é o maracujá pérola do cerrado Gente, eu tenho a semente deles também A gente está Manda para vocês aí Qualquer parte do Brasil A gente está mandando a semente A gente tem semente de piqui Tem semente de araticum Se vocês interessam nesse tipo de fruta Pode estar entrando em contato com a gente Que a gente está mandando para vocês aí O Brasil inteiro Olha pessoal Olha a beleza disso aqui Olha o quanto isso é lindo Muito bonito E era isso que eu queria mostrar para vocês hoje Era um pouco das nossas frutas raras Eu queria pedir a vocês Se não for inscrito no canal Chico Mangabeira Gente, inscreva aí para dar uma força para nós E aqueles que estão inscritos Deixa um like aí para nos ajudar Tá bom? Um abraço a todos E fica com Deus E muito obrigado